Por mim eu parava agora O cansaço me atingiu e eu desacelerei O ânimo em mim sumiu e eu parei Parei pra respirar um pouco e não desistir Mas mesmo assim, por mim eu parava agora Meu coração entrou em alerta, ficou exausto Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustada Por mim eu já teria tempos parados Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda não parei Nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa dEle que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Mas toda vez que eu tô cansado Jesus me abastece e me deixa claro Que Ele não quer me ver prostrado É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado Me enviando qualquer recurso Me aliviando e me deixando mais seguro E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar Por mim eu já teria desistido Mas por Ele eu chego lá Foi por causa dEle que eu ainda não parei Nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Por causa de Jesus Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar Foi por causa dEle que eu não parei Foi por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu estou aqui Dizendo que é por causa dEle É por causa dEle que eu não parei Foi por causa dEle que eu não desisti É por causa dEle que eu estou aqui Dizendo que é por causa dEle E é por causa dEle que eu não parei Não parei nem desisti Foi por causa dEle que eu levantei E decidi seguir E é por causa dEle que eu ainda Continuo a lutar Continuo a lutar Por causa dEle que eu não desisti Que sempre me conduz Eu sei que eu chego lá Porque quando eu não der conta Ele vai me ajudar E é por causa dEle que eu não desisti Eu sei que eu não desisti Obrigado.